E nós temos que ter muito claro, esse negócio que não é hora da crítica, eu ouço desde 1989. Quero dizer para vocês, em 1989, quando apareceu a primeira disputa para a presidência da República, pelo voto direto, nós tínhamos críticas ao então candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. E o que nos diziam que não podíamos criticar? Porque era uma eleição contra o Collor, era a primeira eleição e nós tínhamos chance de ganhar. Muito bem. Muita gente boa arrefeceu a crítica, diminuiu o tom, aceitou que nós estávamos numa hora assim muito complicada e que nós tínhamos que ter os devidos cuidados. E se passaram quatro anos, quando veio a reeleição do Lula, nós, o Lula venceu a eleição depois, em 2002, e veio a eleição para a reeleição do Lula. Aí diziam a mesma coisa, não dá para criticar. Por quê? Porque tem que considerar a reeleição, vai ser uma eleição disputada com os tucanos, difícil, e então todo mundo tinha que baixar a guarda. Durante o governo não podia criticar também, porque era dar força para os adversários. E os erros se sucedendo. Quando chegou a hora da eleição da Dilma, então não podia criticar, porque a Dilma era desconhecida, embora o Lula saísse com 82% da aprovação, também não é hora da crítica. Não é hora da crítica, porque era um governo que ia iniciar, era importante a reeleição, e os tucanos estavam ali prestes a retornar ao Planalto. E ninguém podia fazer crítica. Eu já, há muito tempo, já estava fora do Partido dos Trabalhadores, porque saí em 2005. Então, toda a segunda metade do governo do primeiro mandado do Lula, e o segundo nós na oposição, mandando bala contra o programa de gestão moral da pobreza e da modernização capitalista, da administração petista do plano real, a estruturação do sistema petucano. Só que dando resultado, o petucanismo, nós dizendo, o país está se industrializando, a dependência está aumentando, a dívida interna cresce, o latifúndio ganha peso, mas não podia fazer crítica. Quando a Dilma ganhou, então, eu vi a mesma larainha para a reeleição. A reeleição vai ser muito difícil, é uma eleição disputada. Foi quando apareceu, por primeira vez começaram a aparecer, as críticas sobre o fascismo. O fascismo está aí, essa é uma eleição que a ternura se acabou, e já aparecem as características de um fascismo, e não podia criticar também. E quando veio o golpe, também não podia criticar, porque era a ascensão da direita, de 2013, etc, e também não podia fazer crítica. E agora também não podia fazer crítica, porque no outro lado tinha o Bolsonaro. De tal maneira que nunca se pode fazer crítica. Basta.